salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estão começando mais um videozinho de minigame no gta rp então selecionando aqui a fase e agora os veículos iniciais minigame zinho de sumô cara da hora de mais jogar divertido vamos lá e os caras trocou o player vamos lá vamos lá trocar de veículo já se mapa não lembro não boa peguei logo o caminhão a cada um contra-se é a ver acho que é um contra-se aqui não hoje a vai te lascar cara que isso não deu um minuto de vídeo já perdi o outro caraca o palhaçada em cadê será que tem um caminhão grande aí tem essa van preta ali ó carro de fórmula 1 mano que isso isso aqui é grande ixi lixei ó nossa perdeu a esse vacilou em que isso ó de fórmula 1 vixi vacilou vacilou o x foi cagado em que isso e esse foi cagado e roia olha nervoso guri ah ele é muito levinho a caiu e é puro em a moneta toma que isso vai cair também putz caiu a moneta foi de base agora esse cara tá até agora aqui ó esse cara perdi pra ele ó parece maluco aqui isso daqui tá até agora rapaz ó tá correndo da vanzinha tem quatro viva ainda ô louco eita eita segura toma um tempo vai ter que entrar no círculo lá ó lá embaixo xiii ó o fosquinha o fosquinha tá pra fora a treta treta quero ver a treta ó a treta ó a treta ó o fosquinha tá até aí o fosquinha foi de base que doideira cara não agora eu vou tentar ficar vivo rapaziada tentar ficar vivo vai dar certo opa puxa quase faço merda boa peguei um kuzu rapaz ó ó os cara tudo que ela descreve é o busão cara calma 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 ah não cara toda vez que eu pego esses carros gigantes eu me lasco mano que merda hein palhaçada isso aí e o tamanho desse caminhão irmão o que isso é grande tá ó vem embalado mentira ele trocou o caminhão aquele caminhão era bom tá é muito pesado também qual motinha parada aí buscando esse caralho da polícia eita e esse ali é pelão hein xiii olha só apelão demais hein ele pode cara aí apela olha que isso morreu quase ixi o carro dele tá indo tá indo de base esse carro dele hein tem que consertar quase que ele não consegue não 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 é só o estado maluco é medroso do fight cara e aí 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 só o caminhão lá no meio tem um vivo chega lá em cima e agora tá foda e aí e aí e aí e aí e aí tá lascado e aí e aí vai ai 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 vai destruir vai destruir vai destruir ganhou cara caminhão ganhou ainda Que isso, cara Que doideira O cara jogou Pinando ali, hein Ah, deram esse carrinho de começo Pô, é sacanagem Tem que trocar de imediato Um corcinha Lançaram já uns corcinha Ixi, Maria, a treta tá louca, rapaz Opa, opa Putz, cara, eu só Só dou vacilo, hein Merda, cara Ó, o de moto aqui ainda Ixi Jogou longe, hein, irmão Caraca Quanto esse caminhão, cara Esse cara aí ganhou a passada, hein De frente, ó Caraca, véi Dois Um ele conseguiu destruir Um ele conseguiu destruir Ó, de frente de novo, ó Ó Ixi, Maria Cê é louco Ó a visão do cara que tá dirigindo Ó Ó Nossa 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 Que isso Que isso Eita Bora, fi Lascou Ixi Ah Destruiu o caminhão Ó Mais um de base Que isso, hein Esse cara tá ninja Oxe Ó Ó A lasanha Esse aqui é doido, hein Esse aqui Ah, tá Achei que tá flutuando Tem quatro Vivo Quero ver a treta, rapaz Um não conseguiu O outro conseguiu Caraca O outro de caminhão, irmão Ó Ó a treta Ó a treta Derrubou Esse foi cagado Ó O outro com a lasanha ainda Eita Ele tem que chegar lá dentro da bola Senão tá lascado Vixe, Maria Lasanha Versus caminhão E aí Difícil agora, hein Mas acho que caminhão ganha ainda Ah Que isso O cara conseguiu ganhar ainda Botou o caminhão pra fora Cê é louco, mano Aí, rapaziada Pedi pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal E compartilhar pra aquele amigo Sou que curte Se assistiu um videozinho De minigame No GTA Fechou Valeu É nóis Tchau Tchau